Sean dirigindo o Tipe da Camila Camila expõe Lauren no story Camila e Sean imunes ao covê E o que você não percebeu no clipe da dança de My On Mine Isso e muito mais agora, meus amores, no plantão Sapatão Gente, seguinte, mais um plantão sapatão no ar, meus amores E hoje, hoje nós temos algumas coisinhas assim pequenas, minuciosas pra comentar Então já se inscreve se não é inscrito, já deixa seu like também Se você gosta desses conteúdos Se você não gosta, pasmem, você não assiste, meu amorzinho O que você tá fazendo aqui, inferno? É importante ler o aviso que eu sempre deixo no início Porque, gente, vocês distorcem tudo, né? Assim, se você já leu o anúncio Se você entende o conceito Se você continua assistindo É porque você gosta da safadeza Então, tchaqueta Não esquece que agora o canal finalmente tem uma programação Então, de segunda a sexta A gente tem um encontro marcado aqui às sete da noite Isso mesmo, Cristina De segunda a sexta, às sete da noite A gente tem um encontro marcado aqui com vídeo Então, não precisa esperar o YouTube mandar notificação Sete da noite, você já sabe que tem vídeo novo aqui E, ó, pra quem é membro do canal Todo sábado a gente tem vídeo especialmente pra você Então, de segunda a sexta-feira Nós temos vídeos pra todo mundo E, no sábado, vídeos especiais pra membros do canal Inclusive, né? Uns vídeos até mais quentes Porque agora a gente tá na ditadura, né? Não pode falar muita coisa aqui não abertamente Se não, pô, meu filho Nossa, senhora Olha, Luís, senti uma pontada no meu peito esquerdo Porque você falou do meu fave Mas tá, vamos pras notícias? Porque assim, gente Virou moda Olha, eu poderia gravar o mesmo vídeo E postar aqui todos os dias Porque é isso, né? A Camila tinha parado de sair um pouco Pra aquelas caminhadas diárias com o Sean Pelo condomínio dela, meus amores Mas agora retornou Hum, Camila Estava no caminho certo O Covid tava até triste com você E todos os seus fãs felizes Porque você tava se cuidando, não é? Só que aí, saiu com a Sino, né? Naquele dia Agora voltou a sair com o Sean de novo E é isso, gente Inclusive, tem um vídeo que mostra assim, ó Tá vendo o vídeo? Atrás do vídeo tá passando É a noção Inclusive, tem um vídeo Que atrás do vídeo Inclusive, tem um vídeo Do Sean e da Camila Que atrás deles Tá passando Inclusive, tem um vídeo Que a Camila e o Sean Tão ali andando E atrás deles Tem uma criança Com máscara Quer dizer A própria criança, né? Entende que ele tá se passando No mundo Compreende E tá se protegendo Mas Sean e Camila não E aí, gente Eu acho que eu criei uma nova teoria Pra mim Eu acho que Todos os médicos A OMS Tá todo mundo Buscando a cura Nos lugares errados Eu acho que a cura Tá ali em Camila e Sean Meus amores Esporádicos Pelo amor de Deus, né? Porque são duas pessoas Que vivem na rua Né? Vivem andando por aí Então Sem proteção alguma Sem máscara, né? Então, com certeza Eles são imunes A o virus Então, assim Tem que ir lá, né? Fazendo o negócio dos exames Puxar ali o sangue da Camila Puxar ali o sangue Não, não puxa o sangue da Camila Tadinha Mas ela deve estar anêmica É, porque a gente vive pedindo Pra ela tomar água Comer Deve estar A bichinha deve estar anêmica Pega do Sean Tira o sangue dele Um litro de... Um litro Deve dar Deve dar pra gente fazer aí As... É... Inclusive Recentemente também O Sean até saíram, né? Porque muita gente fala assim Ai, Luiz É... É... Eles saem pelo condomínio, né? Então, assim Todo mundo do condomínio tá ali E... Ninguém tá com o convívio Mas recentemente também Não sei se foi tão recentemente Acho que foi recentemente É... Vamos jogar aqui, né? Esse fake news Mas, enfim E, evidentemente O Sean tava na rua, né? Com a Camila de carro ali Naquele jipezinho Que a gente bem conhece Não conhece não, menina? Mas, assim Esse jipe, gente Eu acho, né? Se não for também A gente joga pequenininho Pasme Eu não estou nem aí Esse jipe Que o Sean tava dirigindo Aquele jipe Bem famoso Que é da Camila, né? Da família dela Mas é dela, gente É ela que pagou Quem é que comprou? Quem é que tem o dinheiro? É a Camila Me lembro como hoje Que ela chegou na concessionária Olha, eu quero o carro mais masculino Eu quero carro Eu quero... Eu quero um carro Me lembro como hoje Que ela chegou na concessionária Querendo uma caminhonete Querendo um caminhão Ela chegou coçando o saco Imaginário dela Dizendo Olha, eu quero comprar um caminhão Aí o moço falou assim Poxa, mas Você vai ficar andando Com esse caminhão, né? Aqui pelas ruas de Miami Não, né? Caminhão é pra quem faz trabalho Esse caminhão Não é assim, caminhão Você quer um carro Por que um caminhão? Ah, não Porque eu quero um... É um carro Que... Minha personalidade Combine comigo Tá? Hum, que gostoso Eu sinto o cheiro ali Do couro Do banco E aí o rapaz falou Olha, tem umas caminhonetes aqui Tá? Tem esse jipe também Que ele é bem... Bem heteronormativo Por favor, anjinho E aí ela comprou Tá? Essa história Essa história é real E o Sean foi, né? Gente Você tá na internet Porque é real O fato é que O Sean e ela Estavam aí, né? Nesse jipe Eu vou na garupa Eu vou na garupa Na rua Sem máscara Com contato com outras pessoas Mas graças a Deus A gente já sabe Que eles são imunes A gente já sabe Que eles não vão pegar nada Então assim Fé em Deus Isso aí, né? Graças a Deus Não vamos mais ficar Questionando Ah, vai questionar quem agora? Questiona aí tua mãe Que tá indo pra rua Pro mercado Pra te dar alimento Agora questiona a Sean E Camila Por favor, gente Por favor Acho que não Não é verdade Eles jamais fariam isso Sem ter certeza Que eles não pegariam nada Falando em ter certeza A menina Tu visse Que no No stories da Camila Ela foi repostar lá Um negócio de um print Um negócio de uma menina lá E aí Embaixo Tá a divulgação Pesadíssima, né? De Fifty Fifty Né? Da Lauren Fucking Horeg Que anjinho Será que ela Jogou? Ah, eu não vi Não vi E postei Será que foi isso? Ou será que é uma mensagem Subliminar? Porque como eu falei aqui Em algum vídeo Né? A Pablo Vittar Tá divulgando a música nova Da Lauren Né? Todo mundo faz O que a Lauren Deveria estar fazendo Por favor Lauren Horeg A gente te ama Mas essa é a grande realidade Então eu acho que Camila Né? Quis também dar essa ajuda Pensa comigo Gente, você gosta de uma pessoa Você é amiga dela Você é namorada Você sabe Landa a vagina Né? Vamos jogar assim No português chulo A pessoa lança uma coisa Lança um trabalho Você quer prestigiar Né? Camila simplesmente Não pode pegar o celular dela E cantar a música Pra divulgar Não pode fazer isso Meus amores Mas aí o que ela faz? Ela faz Né? Nas entrelinhos Mensagens Subliminar Você sabe o que é mensagem subliminar? Não sabe nem interpretar texto Né? Meu amorzinho Vai saber o que é uma mensagem subliminar Acho que não Mas se você postar aí no Google Mensagens subliminares Disney Você vai ver se está com mais Nos filmes da Disney Se você ver mensagem subliminar Coca-Cola Você vai ver satanás Na Coca-Cola Né? Vai ver um rato nela Mensagem subliminar Na Guaraná Antarctica Você vai ver o satanás do Guaraná Antarctica O pior que é mentira A mensagem subliminar do Guaraná Antarctica É uma mulher com respeito Né? É uma mulher com respeito Que é um próprio satanás Então assim Na minha cabecinha fértil Né? De quem tem o que fazer Aquele homem de 30 anos Como dizem que eu sou do Twitter Ah, e aquele ridículo Que tem 30 anos nas costas Não tem o que fazer E fica postando coisas de quebra Então nessa minha linda cabecinha Eu acho que isso é uma mensagem subliminar Eu acho Eu acho E a tua acha Eu acho Tu é, né? Eu acho É Camila fazendo o que pode Pra divulgar o grande amor dela Falando em divulgação Tem o vídeo De My Oh My, né? Flopou, gente? Eu não sei Eu assisti Mas estão dizendo que flopou Né? O vídeo de dança My Oh My Não tem como flopar, gente Ah, Camila acabei o dançando Vai flopar isso? Claro que não Enfim Estavam dizendo que era um remix Da música que estava sendo relançada Né? Porque estão querendo forçar My Oh My Que é verão Vai entrar o verão agora? Americano E aí querem forçar O My Oh My Gente, por favor Dá streaming Faz o negócio do TikTok Pra dançar, gente Por favor My Oh My Que eu já falei aqui É uma música que liga tanto A Camila, né? Ao amorzinho dela Eu acho que a gente Deveria ajudar nisso aí Só que assim Eu fiquei pensando Poxa, Camila Os seus vídeos com o Sean Você posta, menina? Dá tanta visualização Né? Todo mundo comenta Teu nome já tá ligado a ele Rapaz, né? Camila acabei? Claro que não Camila na balada do Sean Sabe? Pegava o menino Botava ele pra dançar com você Camila Ai, gente Eu acho essencial Sabe? Você já anda na rua Já vai pra cima O que que custa? Sean? Vem aqui dançar A Luiz, ele não dançar, né? Ele é cantor Só que naquele vídeo Que a Camila Cantando My Oh My Com ele Ele não cantou, né? Ele é o que, gente? Por favor Depois fica dizendo Que eu tô soltando um hate Pra pessoa Não tô soltando um hate Amo o Sean E as músicas dele Inclusive Eu sempre digo isso aqui Primeiro álbum do Sean Pra mim Foi super importante Pra mim Eu amo aquele álbum Mas sim, né? Ele fica mais de enfeite, né? Com a Camila Porque ele não Cantando My Oh My Ele não foi capaz de My Oh My Fazer o beck and bock Ele não fez Ele só tocou o violão Aí tem um negócio Do clipe da dança Podia dançar Sean, por favor Mas se longe de mim Exigir alguma coisa Tô aqui pra exigir alguma coisa do Sean Sean cantar? Claro que não Sean dançar? Claro que não Meus irmãozinhos Deixa o Sean ser feliz Sean tomar um banho Ele já tomou no clipe De Lost in Japan Vai tomar todo dia É, é, é O que? Quer salvar a Amazônia, né? Sean E ó Aconteceu aí o Kid Choice Award Via online In online Porque não tem como fazer Faz-me Camila e Sean Faz-me Eu sei Que vocês ainda não acreditam, né? Mas assim Não tem mais como fazer a premiação Pra vocês irem lá, né? Ir no tapete Fazer uma apresentação Porque tá todo mundo Os meros mortais Não tá, né? Podendo fazer Porque tá com medo Do negócio da doença Vocês, eu sei que não Vocês são imunes Tudo bem Porque já tão, né? Deus Botou vocês lá Até falou assim Não Eles ali são imunes A qualquer coisa Tá? Então assim Pasmem Eles ficaram realmente chocados Fizeram um vídeo Agradecendo Que ganharam o prêmio Deve ter sido de senhorita Gente Ou casal do ano Alguma coisa assim Que eles são maravilhosos E aí fizeram um videozinho Né? Agradecendo aí O negócio do prêmio Achei tão fofo Gente, sério Eu achei super fofo, tá? Tipo Não tô debochando não Achei fofo real Eu já falei aqui várias vezes Eu acho muito fofo Os vídeos que eles fazem em casa Que eles fazem juntos Eu acho que fica bem orgânico Bem mais verdadeiro Do que As outras papagaiadas Mas sim Ganharam, né? Kids Os kids lotando Tudo dentro de casa, né? É óbvio, gente Por favor Mas agora a gente Obviamente Eu quero saber de Ó Você O que vocês O que vocês acham De tudo isso? Vocês acham que a Camila Realmente estava tentando Divulgar o amorzinho dela? Ou não? Luiz Pelo amor de Deus Claro que não Ela apostou sem querer E essa minha teoria De que Sean Manz E Camila Cabello São imunes à doença Vocês acham que é verdade, gente? Só pegando o leitinho Canadense Sean Chega aqui, Sean Por favor Te dou um banho Alisa um pouquinho Tira o seu leite Não é? Leite canadense, gente Por favor Deve ser imune A gente faz o teste No negócio do Covid A gente se vê no próximo vídeo Se eu não for cancelar Ah, já tá cancelado Então é isso Falou Já vou Tchau